a gente vai vir aqui a gente ainda vai tirar uma foto entendeu sim com certeza se você quiser que eu mande a plaquinha você me avisa aí a minha preferência que você vê que a gente se conheça agora mesmo tira uma foto bom gente depois de três anos o Douglas está aqui no Brasil veio a São Paulo veio visitar aqui academia e veio buscar a placa dele só que ele não veio de qualquer jeito não ele veio dizendo que vai buscar a placa zerando a abertura é isso mesmo Douglas mostra aí para nós para galera aí essa abertura lateral Douglas que morou na Irlanda lá em Dublin está no Brasil hoje caramba zero uma velocidade nossa posso fazer um 360 Douglas Douglas já tinha abertura zero antes do método zero não não conseguiu através do programa depois de três meses fazer praticando todas as aulas cinco minutos por dia bem travado era bem travado caramba gente três meses de prática e agora três anos depois a zero se mantém mantém nossa que show hein vou fazer um 360 aqui é o Douglas mostrando né que a abertura autêntica ela fica enraizada no corpo e é com dor Douglas não não sorrisão no rosto sem dor é tranquilo 5 minutos por dia sem dor você veio buscar o que hoje eu vim buscar a placa né é essa aqui ó essa aqui ó segura ela aqui ó porque a hashtag Douglas a hashtag a zero é minha a zero é sua gente a que show a hashtag 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 a Legenda por Sônia Ruberti